Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Ark e galera, bem-vindos ao canal do Ark, como sempre é mais do que um prazer ter vocês comigo Galera, estou trazendo hoje, tá? Streets of Rage 4, que é aquele Streets of Rage lá que você conheceu no Super Nintendo, talvez no NES, tá? Esse jogo aqui é um jogo fantástico, né? Ele já tem muita história aí durante o tempo E saiu Streets of Rage 4, não, acho que saiu ontem, inclusive, se você está assistindo esse vídeo no dia da postagem Esse jogo, se não me engano, saiu ontem, tá? E estou trazendo aqui em primeira mão para vocês Vamos no modo história, né? Vamos começar um novo jogo aqui, vamos no normal mesmo O cara que eu vou escolher, aqui você tem uns caras clássicos, se não me engano, esses eram todos clássicos mesmo, tá? E nós vamos jogar com Axiom, mais clássico do que jogar com Axiom não existe, né, galera? Let's go! Eu estou aqui usando o controle do Xbox Vamos dar uma olhada na temática, a temática de entrada do jogo é muito bacana Eu acho que os caras fizeram um trabalho excelente aqui, né? Dez anos passaram desde a derrota do Mr. X e seu sindicato, ok? A cidade se manteve em paz até agora Uma nova organização criminosa vem ganhando força e corrompendo tudo que há de bom na cidade Segundo rumores, seus líderes são próprios filhos do Mr. X e do Jameis Y O ex-detetive Axi Stone e Blaze Fielding, que são os principais, né? São o Leon com o Cherry Hunter, etc. Juntos, esses quatro sejam enfrentarão o sindicato Y em Streets of Rage Então agora, né, nós vamos enfrentar os filhos do Mr. X Let's go, baby! Let's go, baby! Então vamos para as ruas primeiro, perfeito Aqui é um pequeno loading aqui, ok? Stage 1, beleza O gráfico do jogo está bem legal Deixa eu só olhar quais são os comandos aqui, galera Com garantia Isso aqui é o... coisa? Beleza, ok Let's go! Eu vou apanhar um pouquinho do controle do Xbox, tá? É porque ele, em teoria, ele é um pouco... ele é invertido com relação ao controle que eu usava lá no Super Nintendo Não tem isso Hello there! Hello there! E aí, meu querido? Sai pra lá Dá pra eu agarrar o cara? Dá, perfeito Você? Lá atrás? Yeah! 33 golpes Eu não me lembro Eu acho que não era no Streets of Rage Eu devo estar confundindo no Capitão Comando Né? Eu acho que eu devo estar confundindo no Capitão Comando Porque no Capitão Comando tinha como você correr Aí você fazia uns ataques especiais e tal Mas eu acho que era no Capitão Comando e não no Streets of Rage Isso aqui é aquele clássico Briga de Rua Que a galera chamava, né? Chamava Eu mesmo chamava muito assim Quando eu ia pros Pros fliperamas Da vida Sim, o Aka já frequentou muito fliperama Acho que tinha como Atirar essa faca, não tinha? Tinha quase certeza que sim Acabei sofrendo um ataque ali E aí, mulher? Ai, ai! Foi pegar ela Ela me sacanilou Hello there Acho que era assim Ah, não Ah, talvez seja um Capitão Comando também Eu estou confundindo galera Eu joguei muito mais Capitão Comando Do que Streets of Rage, tá? Isso é um fato Ah, eu joguei muito mais Capitão Comando Do que Dolby Dragon, por exemplo, né? Que são todos clássicos aí do mesmo gênero Oh, fuck sake E aí, meu querido Isso Boa, boa, boa Ok Bom, eu queria chegar pelo menos no primeiro chefe aqui Pra gente ver o que vai ser Ah, como que ele vai ser Galera, os gráficos Eu realmente estou achando o gráfico cartulizado bem bonito aqui Bem legal Oh, filho da mãe Toma Boa Oh, filho da mãe Quebrar esses negócios era o máximo, né galera? Fala sério Ah Eventualmente não Esses dias Eu estava jogando Teenage Mutant É, como é? Teenage Mutant Turtles Academy Acho que era isso, né? O nome do jogo Acho que era exatamente isso Teenage Mutant Turtle Academy Acho que era exatamente isso Com o Aquinha, cara E ele curtiu Demais o jogo E é um jogo estilo esse aqui Só que com certaduras lindas Obviamente a gente não foi muito longe O jogo era difícil pra caramba Não me lembrar Que o jogo era tão difícil assim Ô, filho da mãe E aí Pronto Beleza Ops sociais deram vida Sete inimigos pra restaurar Vou tentar fazer isso Tentar Oh Fuck Deixa eu pegar isso aqui, né? Comidinha Um Errei o botão ali, galera O cara me jogou Sacanagem Oh Ah, não Morri Fala sério Isso Aí eu vou lá e pego o negócio Com a vida cheia Faz muito sentido Ah, comandou bem Deixa eu pegar isso aqui Tá começando a complicar Minha vida aqui Vai pra lá Pronto Uh Uh Toma 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 Cabeça Ok Vai pra lá Beleza Namaciota Ah Boa É disso que nós estamos falando Toma também Toma também É isso É disso que nós estamos falando, galera Tá What the fuck Oh Hello there Oh Dá pra dar um tempo aqui? Galera Eu acho que Justamente no jogo de apresentação Né? Eu não tô indo muito bem aqui não Pronto Derrubado Se for certo É isso Sim Eu menti não Mas eu tô precisando urgentemente de Comida, né? Peguei um estrelinho aqui Não sei o que exatamente isso quer dizer Sai pra lá Ai, ai Sério que Eu pensava que era Que eu pegar alguma coisa útil aqui Ah A coisa acabou de começar a ficar ruim aqui Ai Toma Oh Tá doido Ah Não Não Boa Toma 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 também É isso Hello there Comida Sempre bem-vindo Comida maior E esse é o primeiro boss Certo? Hello there E aí, boss Nossa senhora Tô espancando o boss Toma Palado na cabeça Oh E aí Como que eu vou sair disso Se não tem um botão de esquiva Ups Filho Da mãe Hum Talvez pulando Só pulando Só Au Foi easy Easy game Nem suei Tô craque nisso aqui, galera Tô não Mentira E esse cara aí De bom Oh E aí Hum Dá um choquinho É que gostei de fazer isso aqui Mas tem que parar de abusar disso Au Também tomei Ups Fala pra você Boa Filho Da mãe Au Derek Sério Eu pulei junto com o cara Fala sério Azar Sacanagem Não tinha visto um chopper Fala pra você também Tentar não passar no choque Ai Ai Deveria ser proibido facas nesse lugar aqui Fala sério Toma pra você Faca Choque É isso Choque Au Vou pegar o negócio E jogar a faca no chão Toma 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 Vai Ah Não Vou morrer Socorro Ajuda Time Lá atrás Beleza Só pra você Lá atrás Pega o porrete Ai Ai Vamos ver se tem alguma coisa pra comer aqui Boa Tem Vai sobreviver por mais alguns dias Ela não der a grana Isso aqui Ok Não quero entrar aqui não Com medo disso aí Toma Na cabeça Cabeça Toma também Toma Isso aí Só isso Toma Vou entrar dentro do metrô agora Não Saí do metrô Acho que isso é um bosta Se a gente olhar bem assim Não vou pegar isso agora não Toma na cara Toma na cara Com medo dessa munheca Dá pra soltar raio em outras pessoas Não tá funcionando essa troca não Tá Sinto que se continuar nesse esquema Eu vou acabar perdendo Vai Ai Ah 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 Não Acabei de descobrir que não Ok Vamos pegar isso aqui Ah 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 O que é isso Uou Ah Fala sério Meu capanguinho agora É isso Não Vai pra lá mulher Tá doida Ai 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 Obrigado Obrigado Olha o filho da mãe Ah Eu pensei que eu ia jogar ela longe Não funcionou Na cara Na cara Ai Não Vou morrer Na cara É isso Fala sério Fala sério Me deu Interrupt How dare Interrompi de novo Ai 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 Eu vou parar de me eletri Tá Agora Isso sim Tá lembrando Capitão Comando Capitão Comando Pra quem se lembra Ele O especial dele Era exatamente Fazer isso A magia dele Era exatamente Magia de eletricidade Obrigado Pronto Ok Um cara diva Dá pra parar Por favor É isso Tchau pra você Aquele abraço Isso foi a primeira fase Galera Eu apanhei Desse tanto Ai ai Já não se fazem Jogadores De Street Fighter Street Fighter De briga de rua Mais Classicação D Aí o cara jogou bem Aí Aí é o mestre Galera Espero que vocês tenham gostado Tá Rapidinho Aqui Só mostrando Esse of Rage Pra vocês Eu que tá muito bacana Vou deixar o link Na descrição Pra quem se interessar Esse jogo Que eu ganhei Pela GOG Então vou deixar O link Da GOG Aqui Meu nome é O Aka Mais Compreendei Com vocês Comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau